E aí, Yuri Pedrada, caprichou, hein, malvado E aí, baby sem pressa, sei que te afeta Eu mais uma noite perdida, acelera a meca Tô na última dose, pensa aí se tu me espera Linda de decote na cama, fuma na vela Até vale a pena, usa tipo atriz de cinema Só por essa noite tu esquece todos os problemas Já passou da hora de nós não ser mais esquema Tem que se acostumar de ver nós roubando a cena Mas, prefere roubar minha paz Deixa de lado eu e ela, tipo o fim dessa novela triste Eu bebo o gin pra esquecer que tu existe Mas, prefere roubar minha paz Deixa de lado eu e ela, tipo o fim dessa novela triste Eu bebo o gin pra esquecer que tu existe Nós é bandido, porra O crime vai, você tá vendo, nós faz história e poucas Calcinha branca, desce bem que começou a zorra Patrícia vem do Morumbi, se perde aqui na boca Mas e aí, deixa rolar Muitas histórias Tem mina que dá mãe, vai pras amiga e vem na bota Me mostra o que cê faz, cê é só chupê, se eu dou uma nota Nós gosta mesmo é disso, eu vivo disso a uma cota Gozou, faz um histórico e não te reporra Fumadão de maconha, brisando na gata Lembrando que eu tava bem por essas revoadas Pra que fui me envolver com essa safada? Tô viciando, querendo ela em casa Se fazendo distorça, como quem não quer nada Acaba com a minha vida quando me dá uma sentada Gosta de fuder e fumar um naga Amo a iludir australia Tem sabor de baunilha Ela gosta de humilhar Recalcada e assim beijosa Pode ir pra que ela tá De um dia cheio de nota Tem sabor de baunilha Ela gosta de humilhar Recalcada e assim beijosa Pode ir pra que ela tá De um dia cheio de nota Perigosa Bem gostosa Boca rosa Entra dentro da Ferrari pra nós recolar Ouro branco tá no brinco, tá no role Rolex, triplex Que acima das uvens não chove Preto chique ficou rico, jovem Paxi jogada 4M que manda na gata Mas eu largo essas gatas Se for pra ficar Garraginho com essa gata Com roxinha de banilha E afinal nós é maloca E ela ama picadilha O Lelê 4M tá na casa Trouxe esse vento e me deu azar Cê tá ligado Perigosa Bem gostosa Boca rosa Entra dentro da Ferrari pra nós recolar Esse dia não que cê quer ir Baby, diz aí Se entrar na minha vida Cê não vai querer sair É que nós tá com o PIB na cidade Na garagem Piques infinito pra pagar qualquer fatura Pergunta quanto eu faturo Calma, calma Barbie Feite adrenalina nessa nave que flutua Nessa nave que flutua Nessa nave que flutua Oh my girl Tem rosto de anja Mas pega fogo no ato Oh my girl Sabe que é gostosa As invejosas Pula alto Oh my girl Tem rosto de anja Mas pega fogo no ato Oh my girl Sabe que é gostosa As invejosas Pula alto Que pela cara Ela merece uma garrafa dada Meia hora de gulosa O dupe mais Pagou de louca Nas antigas E menosprezada Só queria dar pra bandido Pra quem tinha pra E agora eu relaxo Pela e pulou Fico, pensava mal De mim se for Só fica minha conta Minha conta de folha Fica minha conta Minha conta de folha Agora relaxado Fumo, maconha demais Troco, ideia de placa Evito ficar parado Que é pra não dar pé pegado E agora eu saco a picota De empresário E agora eu fumo Maconha demais Ideia de placa Evito de ficar parado Que é pra não dar pé pegado E agora eu saco a picota De empresário Agora eu relaxo Pela e pulou Tu pensa Gama de mim se for Vem cá Minha conta Minha conta De folha Vem cá Minha conta Minha conta De folha Relaxo Vem lá e bulou, não pensa mamar de mim se for Vem cá minha conta, minha conta de fogo Vem cá minha conta, minha conta de fogo Puta que é, pode tá com a marcha Enquanto ela mama, nós domina as quatro faixas Deixa no meu nome, nessa porra, nós embaça Nunca perco tempo, não mova dele de sangue Fala que é adrenalina boa, um salve da Norte Vem que nem Sevex, baby, jogando pacote Não se apaixona, vive a vida de risote Cavalinho em Roma, elas me chamam de Tote Olha os mandorreiros na cidade, a ver Vindo hoje eu tô cheio de maldade, sabe? Vem que aquela lingerie da Calvin cabe No meu colo eu sei que você cabe Olha os mandorreiros na cidade, a ver Vindo hoje eu tô cheio de maldade, sabe? Vem que aquela lingerie da Calvin cabe No meu colo eu sei que você cabe Tem sabor de baunilha Ela gosta de humilhar Recalcada e assim beijosa Pode pá, que ela tá De um dia cheio de nota Tem sabor de baunilha Ela gosta de humilhar Recalcada e assim beijosa Pode pá, que ela tá De um dia cheio de nota E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?